Muitos pensavam que o rei dos vampiros tinha acabado de um passe de mágica, não é mesmo? Mas não, basicamente um cara ficou pra simplesmente comandar tudo, alguém bem mais forte que o Drácula, sim, o anjo. O anjo que trouxe todos pra aquela escola, se encontra vivo bem naquela escola, em um local bem perto, em seu caixão no qual a menina Puck acabou falecendo, no mesmo local onde tudo aconteceu. O anjo está lá no seu caixão, o reino dos vampiros está renovado, o Dráculose foi derrotado, mas eu acho que esse anjo não vai facilitar quanto o Drácula facilitava não. Ah, esse cheiro, isso me traz boas acordações, agora que aquele Drácula já se foi, coitado daquele Drácula, não teve capacidade nem pra derrotar um garoto, apenas um jovem, aprendiz de vampiro. Ah, cara, tá legal, mas aquele Jotinha ainda é um problema pra mim. Ah, tenho que dar um jeito de me livrar dele, eu tenho que fazer alguma coisa, ele não pode ficar nesse mundo. Eu vou atrás dele, e eu vou acabar com ele. Ah, e aí, enfim, em casa, vida toda normal, faz até maior tempo que esse bagulho de vampiro não acontece mais comigo, né? Parece que foi até um sonho, aquilo que tudo que aconteceu, eu derrotar o Drácula, o cara que todo mundo considerava o rei dos vampiros. Eu consegui transformar tudo que era de ruim, tudo que os vampiros faziam em uma coisa boa pra todo mundo. Consegui transformar meu próprio amigo em humano novamente. Ai, 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 foi tudo tão, tão, sei lá, né? Que pena que nem tudo aconteceu como deveria acontecer. A Puck não voltou, e eu jurava que ela tava, sei lá, viva hoje em dia, por conta do que aconteceu, mas simplesmente parece que não, né? Parece que a morte dela foi realmente de verdade. Nem o Tales, eu sei lá o que aconteceu com ele, eu não lembro mais, faz tanto tempo, mas ele também foi um dos que sumiram. Bom, mas pelo menos eu consegui ajudar meu pai, meu amigo, e consegui derrotar aquele mal, né? Que é o Drácula, que nenhum vampiro vai voltar mais. Ai, ai, agora vamos seguir a vida como deve ser seguido. A mesma coisa chata de sempre. Ai, ai, essa série que não começa, hein? Ah, já não basta a primeira temporada ter acabado, e nada dessa segunda temporada começar. Parece que nem vai ter. Ai, ai, Minecraft Vampiro, tá meio estranho, não começou ainda, segunda temporada dela. Tô meio preocupado, hein? Será que vai começar ou não? Ih, rapaz, não sei. Só sei que, eu acho que pra começar isso, tem que ter muito like nesse vídeo, hein? Vem aí uma nova temporada, isso sim, Minecraft Vampiro 2.0 em breve. Vem aí, gente. Vem aí, gente. Vem aí, gente. Vem aí, gente. O que é o que é o que é?